No Rio de Janeiro, a campanha de vacinação está normalizada. De lá do Rio, Rodrigo Viga. A campanha de vacinação na cidade do Rio de Janeiro está sob controle, equilibrada, segundo a Prefeitura, apesar de muitas cidades e capitais brasileiras terem apresentado problemas, escassez de imunizante ao longo dos últimos dias. De acordo com autoridades locais, a em estoque vacina suficiente, pelo menos até a semana que vem, para dar continuidade à campanha de imunização. Por aqui, estão sendo vacinadas as pessoas com menos de 50 anos de idade. A perspectiva é que até 31 de agosto, todos os adultos, ou seja, todas as pessoas com 18 anos ou mais de idade, tenham tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A cidade do Rio de Janeiro já contabiliza quase 2 milhões e 800 mil pessoas imunizadas com pelo menos uma dose. A população adulta é estimada em 5 milhões e 200 mil pessoas, mas isso tem como base dados antigos o último censo do IBGE. Muita gente pode ter deixado o Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos, inclusive por conta da crise econômica e social vivida por aqui. Enquanto na cidade do Rio de Janeiro a situação é considerada relativamente sob controle, embora, para que a campanha de vacinação tenha continuidade, é preciso chegar mais imunizantes, mais vacinas ao longo dos próximos meses. Em Duque de Caxias, na Baixada do Fluminense, os problemas reapareceram. Por lá, a Prefeitura foi obrigada mais uma vez a suspender a campanha de imunização. E só há vacina suficiente para a aplicação da segunda dose para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca. Inclusive, o governo do estado do Rio de Janeiro começou a distribuir nesta quarta-feira mais de um milhão de vacinas produzidas pela Fiocruz para os 92 municípios do estado do Rio. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga.